Fala pessoal, vou passar aqui para vocês mais uma dica, até atendendo o pedido de alguns clientes. Vamos fazer aqui um platô, utilizando alguns critérios mais avançados do que o grading. Então aqui, só um detalhe, a gente está aqui já na versão 2017, que possibilita um recurso aqui que eu vou mostrar para vocês. Na versão 2016, também funciona o que eu vou fazer aqui agora, só que antigamente a gente teria que fazer um alinhamento, um perfil. Aqui a gente vai fazer direto a partir da feature line. Então, vocês podem ver que eu tenho uma superfície, eu tenho uma polilinha que, por sinal, já tem uma cota. Vou até ajeitar a cota dela aqui, colocar 639. E aí eu vou converter essa feature line em uma, essa polilinha em uma feature line. Tem um detalhe aqui que é legal, que na versão 2017, que você não precisa, antigamente era obrigatório você deixar essa feature line em um site. Até que, enfim, não precisamos mais, pode deixar sem site, essa feature line. O que é aqui que vai acontecer? Ela vai aparecer aqui, nesse campinho, que agora surgiu aqui na versão 2017. Tá, e agora, o que eu faço com isso? Bem, deixa aí de cantinho, a gente vai inserir uma assembly. Puxa, Oswaldo, uma assembly? Por que uma assembly? Assembly não é para corredor? Sim, só que nós vamos aplicar praticamente como se fosse um corredor, tá? Só um detalhe aqui que a gente vai utilizar, que é o seguinte. Vocês conhecem o genérico daylight, essas opçõezinhas aqui, né? Um que a gente vai utilizar para poder criar as banquetas é esse daylight bank. Só que ele tem um esqueminha no daylight bank, que a inclinação da banqueta para corte e aterro acaba sendo a mesma quando você altera lá, né? Não tem como você dar um valor positivo para corte, né? Ou negativo para corte, positivo para aterro, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que criar aqui uma condicional, tá? Então, eu vou clicar aqui numa condicional. Vou até aumentar esse valor aqui, que é esquemático de layout. É corte, não tem problema. Vou adicionar agora mais um, só que agora é aterro, sem problemas. Desculpa. Pronto, peraí. Mais fácil eu copiar esse cara aqui, né? E desse aqui a gente altera para aterro. Muito bem. E agora sim, eu venho aqui no daylight bank e insiro os meus critérios. Por exemplo, corte um para um. Digamos que a minha banqueta é a cada 5 metros, de acordo com a categoria do solo. Identificou isso. Normalmente a cada 8, né? Mas só para a gente mostrar como exemplo. Eu vou colocar aqui um valor de banqueta de 3 metros e meio. E o bank slope, aqui como é corte, para corte eu vou colocar menos 2%. Então, eu vou clicar aqui. Pronto. Eu vou fazer aqui o mesmo, só que eu vou colocar 2 positivo para o aterro. Perfeito? Acho que entenderam, né? Então, eu criei aqui uma condicional de corte aterro, modificando aqui a inclinação da banqueta para ambas situações. Mas e agora? O que eu faço com uma feature line e uma assembly? Um corredor. Isso é possível na versão 2017. Tá? Reforçando a ideia aí. A gente tem essa opção aqui, ó. Feature line. Não está em site nenhum. Não tem o feature line aqui ainda, por quê? Porque eu tenho que selecionar ela aqui, ó. Dar um nomezinho para ela. Tá vendo? Então, eu vou chamar aqui de borda. Tá? Qual assembly? É... Eu já tinha um aqui, né? Mas vamos pegar esse aqui só para certificar. Acho que é o 3. Isso. Superfície base. Perfeito. Vou dar um OK. Aqui eu só vou mexer na frequência. Ah, tem uma coisa que é legal você saber. Antes da gente criar o corredor, que é o seguinte. Para efeitos de acabamento, se você quiser dar um fillet, apenas um arredondamento aí nos cantinhos dessa feature line, seria legal, tá? Porque senão ele fica um talodão quadradão aí no canto, tá? Então tá bom. Então eu vou vir aqui em corredor, feature line. Escolho de novo aqui. Tá? Borda. Assembly 3 na superfície. E vou mexer na frequência para colocar um metro aqui nas curvinhas. Vamos ver como é que vai ficar. Isso. Aqui no meu template, tá desregulado. Só vou colocar aqui padrão. Muito bem. Tá? Tá feito. Agora na próxima vídeo, eu vou explicar como é que a gente corrige isso daqui. Como é que a gente cria superfície, né? Tá bem? Então até o próximo vídeo.